Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Denise Fonseca e nesse vídeo eu vou mostrar algumas suculentas que eu estou cultivando a sol pleno, assim ó, no tempo, tá vendo? Aqui não tem sombrite, não tem lona, não tem nada, né? Então eu vou mostrar elas, elas estão indo bem até agora, sofrem, sofrem, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, então se inscreve no canal, fica comigo até o final. Aqui são as floreiras, né, que eu havia montado com algumas suculentas, essa daqui é a que tá mais sofridinha, gente, que são as red tips, né, as equiverias, mas essa daqui que é a Milky Way tem aguentado bastante, eu até coloquei uma Graptopetalum, não, Graptoveria Fred, não, meu Deus do céu, Albert Bynes, né, ali que eu fiz a decapitação, como ela tá sem raiz e nesse sol ela tá sofrendo bastante, mas eu vou deixá-la ali pra ver até onde ela vai aguentar e as fantômes, né, que tem aguentado super bem. Então aqui, gente, elas ficam no tempo direto, tá? Aqui não tem, não tem nada, nada, nada pra proteger elas, não. Então vamos ver até onde elas aguentam. Aqui eu tenho a, a, a minha Scooby Frost, né, ali atrás a Crassula Wachai e elas estão sobrevivendo, estão super sobrevivendo. Olha, essa daqui é uma Graptoveria Ellen, ela é uma fofa, gente, então, assim, ela gosta de bastante sol, sim, mas ela fica aqui debaixo da lona, mas ela pega muito sol, gente, muito sol que entra aqui na parte da tarde. São duas e meia da tarde, ó, e o sol já tá batendo nela direto, né, o sol tá batendo direto. Eu tinha feito a decapitação nela e ela botou muitas mudas, ela fica com uma coloração incrível. Eu não sei se tá dando pra vocês verem aqui no vídeo, né, é, a cor que ela tá, ela fica roxa, bem roxa, então ela fica, assim, um tom de verde e o tom de roxo, então fica muito bonita mesmo a Graptoveria Ellen. Olha só quantos brotinhos que ela colocou nesse tronquinho aqui depois da decapitação. Então ela se, assim, se propaga muito rápido, né, então tem suculentas que, assim, pra gente conseguir mudas, pra gente conseguir encher o vaso mais rapidamente, a gente precisa, sim, de fazer a decapitação. Sem pena, gente, sem pena. Olha pra isso, gente, olha a cor da minha mauna, tá simplesmente incrível. E também pega muito sol, muito sol direto, como essas todas aqui, ó, que estão aqui na minha muretinha, eu vou mostrar um pouquinho. Isso aqui não tá... Desculpa, gente, isso aqui não tá gostando muito não, tá um ripsalius, ele tá meio ressecadinho, porque é uma plantinha que não aguenta muito sol. Provavelmente eu vou ter que tirar ele daqui, né, antes que eu perca essa plantinha. E aqui tá a Kalanchoy Mínimo Alemão, linda. Agora que ela tá começando a ficar toda pintadinha, né, porque essa aqui gosta de torrar no sol, gente, pra ela ficar bem fechadinha, bem pintadinha de pretinho nas pontinhas das folhinhas, ela precisa de muito sol. E aqui tá a minha... Como é o nome dela, gente? Estapelha. Olha como ela tá vermelha, vermelha nas pontinhas das hastes, né, e tá colocando vários botões florais. Então essa daqui não é amarela, essa daqui, ela é, assim, ela é creme no fundo, ela tem os risquinhos vermelhos. Quando abrir eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui eu tenho as Kalanchoy, né, orelhas de elefante. Essa daqui é a Tissiflora. Aqui eu tenho a Luciai. Ela tá lindona também. Ela tá assim, gente, comprida, mas ela pega muito sol. Ela tá assim porque ela cresceu, porque ela quer ficar assim, tá? E aqui eu tenho a Fantástica. Ela é realmente linda. Ela é a varia gata, tá? Então estão aí, ó, todas pegando muito sol. Elas pegam sol aqui nessa moretinha desde de manhã, tipo assim, umas 9 horas, até o final da tarde. Então elas pegam bastante sol. O sol entra nessas gradinhas aqui, tá? Aqui pra cima eu tenho a lona. Os cactos também adoram. A minha eufóbia tá simplesmente linda. Tá colocando várias mudas. Inclusive ela tá engrossando, né, o caulezinho dela. Ela tá ficando mais gordinha, né, mais grossinha. Eu preciso rodar o vaso pra lá, porque é pro cacto vermelho ficar bem vermelhinho. Porque ele gosta de torrar no sol também. Essa daqui é bem cabeludinha. Eu não sei se é uma rebútea. Mas ali atrás eu tenho algumas mudas de rebútea. Ali atrás, ó. E tenho aquela lobívia. Então são lobívias, rebúteas, eufóbias, tudo aqui pegando solzinho, né? E cactos também. A lobívia ali, ó, tá cheia de bebezinhos. Ela tava com umas pintinhas brancas, a era perlita, né? Que eu acabei, já tirei, ó. Tá vendo? Ela tá com um monte de bebez, gente. Ela floresce muito. Pra ela florescer o ano inteiro e tá sempre assim redondinha, ela precisa de muito sol. De muito sol e sol direto, tá? E aqui nesse murinho pega muito sol. Pega sol direto. Essa daqui é eufóbia. Ô, eufóbia não, gente. Olha eu trocando as bolas. Órbia variegata, lembrei. Órbia variegata. Essa parte aqui, ó, que tá mais vermelha é a parte do vazinho, né? Que fica virada pra lá, onde o sol bate direto, né? Onde pega o sol. E a partezinha de cá, que fica cá pra dentro do terraço, tá mais verdinha. Mas mesmo assim ela tá bem vermelhinha nas pontinhas, né? É a única órbia que eu tenho aqui que eu gosto de cultivar no pleno sol, assim, pegando bastante sol direto. As outras, eu dou bastante sol, mas sol filtrado, né? Então, elas ficam com uma coloração, florescem, da mesma forma como essa daqui. Mas se deixar as outras no pleno sol, pegando muito sol, elas ficam escurecidas e eu já não gosto. Agora, essa daqui realmente precisa de sol direto. E vocês observam que ela tá com as hastes bem gordinhas, hein? Por quê? Porque eu hidrato sempre ela, né? Eu não deixo o substrato ficar muito seco. Porque quando a gente não rega, ela fica com as hastes fininhas. Então, a gente precisa hidratar as plantinhas, principalmente nesse calor. Gente, o que que é isso? 54 graus de sensação térmica aqui no Rio de Janeiro. É muito calor. Eu tô aqui me derretendo. Eu tô aqui gravando esse vídeo. Eu tô aqui pingando em bicas. Eu tô me derretendo aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês. Eu vou terminar o vídeo aqui, gente, nesse cantinho, onde eu tenho a minha Graptoveria Water Lily. E olha como ela já tá maior, como ela já encheu mais a floreira, né? Eu tinha mostrado pra vocês há um tempo atrás, né? No vídeo das Graptoverias. Essa aqui é incrível, gente. Ela pega sol, muito sol aqui. E ela fica assim, ó, com as folhinhas coral. Ela fica verde e com as pontinhas das folhinhas e por baixo coral. Então, ela é incrível. Ela pega muito fácil de folhinha. É só tirar uma folhinha e colocar aqui que ela brota na mesma hora. Na mesma hora, né? Modo de dizer, né? Em 15 dias ela tá já com um brotinho na folhinha. Então, ela é muito fácil de cultivar. Eu também não deixo ela passar secura, tá, gente? E aqui, ó, eu quero mostrar antes de terminar o vídeo. É uma mudinha da Minimo Alimão. Que eu tenho disponível mudinhas dela, tá? Pra venda. E ela já tá ficando toda pintadinha. Tá vendo que incrível, gente? Olha só. Essa aqui é a plantinha pra ficar torrão no sol, tá bom? Mas não esqueçam de regar suas suculentas, por favor, gente. Porque elas ficam feias. Elas já sofrem pegando muito sol. Elas gostam, mas sofrem, tá? Então, vamos hidratar também. Olha, a última que eu quero mostrar pra vocês, que gosta definitivamente de muito sol claro, é esse cacto aqui. Eu esqueci o nome dele científico. Eu sei que é cacto rabo de cão, que me falaram, que dá uma flor linda. Eu tava cultivando ele por um erro impressionante, né? Não, não foi nem tanto erro. Foi por falta de espaço mesmo, tá, gente? E na minha sombra. Então, ele tava lá em cima do meu tanque, pegando muito pouco sol filtrado. E ele não saía daquilo. Era só essas duas hastes. E elas estavam ficando finas. Foi só eu colocar ele aqui na mureta pra pegar sol direto. Pra ele colocar essas quatro mudas aí embaixo que eu mostrei pra vocês. Então, o cacto precisa de sol direto, gente. Olha que lindo. E vamos torcer pra ele florescer logo, né? Porque pelo que me falaram e pelo que eu vi nas fotos, a flor dele é maravilhosa. Então, eu vou parando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? De ver as minhas suculentas, algumas das minhas suculentas, né? Que eu venho cultivando, pegando muito sol. Aquelas lá do muro, né? Eu mostrei assim rapidamente pra vocês. Aquelas ficam assim, torrando no sol o dia inteiro. Desde de manhã até o final da tarde. E essas daqui pegam bastante sol também o dia inteiro. Por entre essas gradinhas aqui, tá? Então, deixa um like aí no vídeo pra mim. Deixa o seu comentário. Um beijo bem grande pra todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.